Ganhei uma bola nova! Lleva! 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 Ganhei uma bola nova! É tão bom! Será mesmo que eu tenho tanta sorte assim? Nossa! Até que aquele garoto foi bem! Mas... Acho que eu vou lá na pedra! Vamos ver se ele aparece por mim! Tavei minha bola! Tava aqui! Será que ela sabe o que? Caraca! Agora aquele garoto que me deu a bola vai ficar bravo comigo! Cadê? Onde está a bola? O que você está procurando? A bola que você me deu! Quer ajuda pra procurar? Ah! Você não ficou bravo, não? Não! Quer ajuda pra procurar? Uhum! Não foi por aqui! Vou procurar por aqui, tá? Achei! Aonde? Dentro do arbusto! Nossa! Você deve ter eu chutado ou chupado! Ah, é! Valeu! Quer sair na minha? Mais ou menos na minha missação, bicho! É! Tá! Eu vou ter aqui porque já é tarde! A gente já aproveitou bastante! São quantas horas aí? São... 7h32! Olha lá! 7h31, né? Porque eu sou um de viola! Não está aqui! Vamos lá! Você pode cortar a nossa taça que eu busco aqui! De manhã na sua casa! Tá bom! Tá! Porque eu vou ter que ficar cheio de bagulho lá mesmo! Meu pai tá... Atrapalhando! Mas eu... Vou lá porque é minha casa aqui perto, beleza? Beleza! Tchau! Valeu! Tchau! Hum! Obrigadinho! Vamos lá! Vou pegar aqui! Uau! Será que... Será que é bom eu fazer uma festa de surpresa pra ele? O Rick aí eu vou ter que precisar de dinheiro pra fazer uma festa! Vou criar um dia! Hum! Que tal? Eu acho que eu vou fazer essa festa... Tipo, pra... Que eu conheci ele, aí eu vou... Tipo, fazer uma festa dos amigos! Boa! Só que aí... Vou tentar arrumar dinheiro! Vou ver se meu pai deixa arrumar dinheiro um pouco de dinheiro!